Olá, meu nome é Frank, eu venho do litoral Paranaense, estamos numa caravana que veio do Rio Grande do Sul, estamos em aproximadamente 30 pessoas, estamos com a bandeira do software livre na região sul. Estamos aqui para trocar conhecimentos, estamos aqui para conhecer gente nova, mercado novo, tecnologia nova e acima de tudo defender a bandeira do software livre. Mesmo assim, apesar de tudo o que nós temos feito pelo software no Brasil, ainda é uma camada muito bem, muito escura, ninguém olha pela gente da forma que poderia ser olhada. A política nacional não está de acordo ao software.